Querem falar disso? Adoro, né? Ah, mas antes eu quero falar disso. Porque isso aqui é muito mais vida que isso. Aí você vai falar, o que é isso? Vou tentar abrir. Olha que coisa linda. Isso aqui é um presente, é uma obra, né? Uma pessoa faz com amor e carinho na sua casa. Deixa massa, escolhe as melhores farinhas. O melhor trigo, sarraceno ou outros e mistura. Faz a massa ficar fermentada por 40... Nossa, o que a Nádia aprontou? Olha isso, eu pedi pra ela com gergelim. Incrível! Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é vida, isso aqui é fermentação natural. A Nádia aí no Instagram com vocês é a chefe de cozinha. Uma chefe funcional e ela dá os cursos no instituto, ela presta o serviço ali dentro da casa dos nossos pacientes. E nesse período aí, ela e o esposo, que é o Cristos, um chefe de cozinha grego, ele acelerou o delivery no restaurante. E a Nádia começou a fazer dessa brincadeira um negócio, cara, porque encomenda o seu, irmão. Tem muita gente fazendo pão assim. Aliás, a todos que têm esse trabalho artesanal, meus parabéns. Mas eu conheço a Nádia. Tem um cara também, outro dia no Instagram, no direct, acho que o nome do... Era pão no Instagram dele. E ele falava, porra, doutor, inconscientiza a galera que não tem nada de errado nesse pão. E realmente não tem, vamos bater um papo sobre isso. E a Nádia tá aí, atendendo você nesse pão. Vale a pena fazer sua encomenda, cara. Fica a dica aí pra você. É espetacular. A gente fala disso, fechado? Você já deve ter ficado em conflito sobre essa ideia de que o pão te faz mal? Não é possível, eu sempre comi pão. A minha mãe, os mais velhos, ficou horrorizado com essa história. Como assim? Comi pão, comi pizza a vida toda. E agora falam que faz mal e realmente me sinto mal. O que foi que mudou? Podemos falar sobre o trigo, que o trigo mudou geneticamente. Alterações na sua estrutura. Uma série de coisas que foram acontecendo com essa estrutura molecular do trigo. Mas o que mais impactou, de verdade, na mudança comportamental da sociedade perante o pão e o trigo, foram dois fatores. Primeiro, o consumo exagerado. Em algum determinado momento, passamos do pão e começamos a comer tudo que tinha trigo. Era pãozinho, era biscoitinho, era cereal, era bolachinha, era pizza, era lanche. Então, a oferta abusiva de qualquer alimento começa a provocar algum nível de sensibilização. O valor preponderante aqui é o mesmo que ocorre nos bons queijos artesanais. Porque o que tem de inflamatório no trigo? A proteína do glúten, que é uma proteína grande, uma molécula grande, com muita dificuldade e vai passando pela absorção intestinal. Por isso, há uma gama variada de níveis de sensibilidades inflamatórias gastrointestinais por conta do glúten, por conta da sua dificuldade em transpor a passagem, por conta do tamanho molecular muito grande. Assim como é uma das proteínas da composição do leite, que é a caseína. Essa caseína é o que tem de mais inflamatório no leite, nunca foi a lactose. A lactose é uma intolerância enzimática. Você não tem enzima, você tem uma dificuldade de digestão da lactase, da lactose, que é o açúcar. Mas o que inflama no leite, quando falamos que inflama, nunca foi a lactose. Isso é um erro comum de todos. É a sua proteína. Em geral, são as proteínas que inflamam. Como o ovo, como o trigo e como a caseína no leite. Portanto, quando você submete uma massa dessa, essa farinha, numa fermentação, naquelas massas que ficam tampadinhas e vão crescendo, que você vai cobrindo. Você pode usar um vegetal, uma fruta, cada um tem uma técnica para gerar fermentação. Esse processo de fermentação do pão, durante 24, 48 horas ou mais, o que foi acontecendo enquanto a massa estava crescendo, fermentando e descansando? As bactérias quebraram e detonaram a molécula do glúten, transformaram em uma massa indegradada. E assim, a sua absorção e a sua passagem intestinal, exceto para aqueles que têm problema com glúten e doença autoimune, evita para o resto da vida. A população normal começa a encontrar conforto nesse pão. Quem estava desconfortado no outro pão, por conta, afinal de contas, nem padeiro mais as padarias têm, né? Estão colocando um montão de bisnaguinha, parecem umas pipocas pulando dentro do forno. Tudo carregado do quente, fermento químico, que mantém de forma íntegra as estruturas moleculares do glúten. Quando você come um pão fermentado, esse glúten foi degradado. Assim como um queijo curado. Você vai pegar aquele queijo da Lagoa, lá do Oswaldinho, lá da região de Minas, agradecido Oswaldinho, né? Um queijo premiadíssimo dele, faixa dourada. É um queijo que fica cinquenta, cem dias curando artesanalmente. Também está havendo uma quebra da molécula da proteína da caseína, permitindo assim uma digestão e uma qualidade de queijo muito melhor. Então, o queijo curado é o melhor queijo que existe. Porque aquele queijo branquinho, aquele frescal, o que tem aquilo lá que chega na geladeira do outro mercado? É um leite duro. Uma série de produtos químicos para endurecer o leite fica durinho para você. Ricota. Quanto tempo nós fomos enganados com queijo branco, ricota, cottage? Os melhores queijos, acredito, são os que estão mais distantes do leite. E como é que fica distante do leite? No processo de cura e maturação. Cinquenta, cem dias. Você me vê comendo pão com queijo, não precisa ficar confuso com os meus conceitos. Combinado? É isso.